Como proteger o seu celular contra o suor durante as corridas para ele não estragar? Eu vou te mostrar três opções a partir de agora. Roda a vinheta! Fala, corredores! Tudo bem? Bem, pois é, meus amigos, como proteger então o seu celular contra o suor durante a corrida? Eu já tive, já perdi um celular lá em 2013, correndo, eu sujo demais, aliás, eu não sujo, eu derrei. E aí eu não tinha relógio com GPS, como vários corredores não têm, e eu usava o celular aqui, na abraçadeira. Só que de tanto suar, o telefone vai oxidando e a primeira coisa que ele estragou foi justamente o GPS. Aí eu tive que acabar comprando um relógio de GPS e um outro celular depois, para poder separar as coisas, né? Mas vamos então te mostrar, porque eu não conhecia nenhuma dessas técnicas, nenhuma dessas, digamos assim, dessas formas bacanas que eu vou te mostrar agora, para poder proteger, prolongar a vida útil do seu celular, tanto quanto o suor. Inclusive tem alguns aqui que servem também para chuva e nesse momento agora que nós estamos vivendo, da pandemia, também para o uso do dia a dia do celular, na limpeza aí, quanto o coronavírus, você vai na rua, tem que ir em algum local de muita movimentação, para poder limpar ele fica bem mais fácil. Vou te mostrar então três opções, tá? Começando a partir de agora, inclusive esse vídeo, aqui no YouTube nós temos mais tempo, mais detalhes para explicar e mostrar. Eu mostrei ele nos Reels outro dia, lá no Instagram, coisa muito rápida e foi um sucesso. Então, ó, vou mostrar três opções. Temos a opção do plástico filme, temos a opção do plástico zip e temos a opção do plástico comum. Já perceberam aí o que tem aqui, né? Você que tem cachorro em casa, gato, Maratona Killute, Maratona é a nossa mascotinha, eu tive que pegar dela a coleira para poder mostrar. Já vou mostrar um por um em detalhes. Vamos começar então pelo mais, digamos assim, mais fácil de usar, inclusive no dia a dia, que é o plástico filme PVC, não interessa a marca, não estou fazendo merchan nenhum aqui não, tá? Simplesmente fui lá na minha cozinha e peguei o que tinha aqui em casa. Como é que a gente vai fazer? Vamos separar aqui, ó, é bem difícil de pegar, tá? Você tem que pegar, de repente tem uma ajuda aí, pode ser importante, vai descolando ele todinho aqui. Deixa eu descolar ele aqui que eu já volto. Tive um corte aqui no vídeo porque, ó, é difícil tirar mesmo, ainda mais eu que não tenho unha. Então, ó, tira uma quantidade interessante aqui, pode fazer umas duas voltas no celular, tá? O que nós vamos fazer? Coloca ele na superfície plana, vocês conseguem ver direitinho aí. Pega o celular, coloca ele em cima do plástico filme. Depois você vai precisar de uma tesoura também, tá? Então, ó, primeira coisa. Faz uma dobra e gira o celular pra encapar ele. Tá? Uma primeira volta aqui, ó, olha como é que ele já ficou. Mas, por vir das dúvidas, vamos dar mais uma voltinha? Vou mostrar agora em pé, ó. Mais uma camada. Beleza? Vamos fechar aqui na lateral. E aí eu vou cortar exatamente aqui, ó. A vantagem do plástico filme é que ele é bem maleável. Então você consegue cortar um pedaço pra cá, cortar um pedaço pra lá. Se sobrar um pedacinho, você consegue... Ele é como se fosse colável, né? Digamos assim, a grosso modo. É moldável, melhor dizendo, né? Ó, passou um pouquinho pra lá, passou um pouquinho pra cá, você consegue mexer um pouquinho assim. Beleza. Ah, mas e essas beiradas aqui? Você pega simplesmente e, ó, dobrou pra trás, dobrou pra trás. Olha como é que ficou. Viram só? Bem vedado. Ah, precisou ir na rua pra fazer qualquer coisa, teve que visitar um hospital, vai trabalhar. Você consegue usar o telefone. Sabe por quê? Olha o touch. Ó. Viu? É a grande vantagem de usar o plástico filme é essa. O touch continua funcionando. Você consegue atender a ligação, você consegue falar. Vai ficar um pouco abafado, mas você vai conseguir operacionalizar o telefone de forma tranquila. Aí, lá no Reels, a galera falou assim, pô, Silvio, mas aí eu vou tirar minha fotinha como? Nos meus treinos. Aí, tem um detalhe. Aqui atrás, fica a câmera. A câmera tá logo aqui atrás. Então você consegue fazer, ó. Se você passar bem o dedo por cima da câmera, ele vai ficar lisinha a imagem, não vai atrapalhar em nada. E aí, aqui atrás, você não vai dobrar ele até tampar a câmera. Você dobra de uma forma aqui, ó. Que não vai tampar a câmera. Essa é a grande vantagem do plástico filme. Você consegue trabalhar aquele o tempo todo. Você consegue desdobrar aqui, dobrar de novo. Você faz um monte de coisa. E ele não vai estragar. O primeiro formato é esse aqui. Esse aqui, inclusive, É bom pra quem usar. Eu uso muito no bolso da minha bermuda. Eu corro sempre de bermuda. Então eu coloco ele assim na bermuda. Outra possibilidade. Colocar ele assim no cinto. Galera que usa muito cinto. Outra possibilidade. Usar ele assim no... Aqui, ó. Na abraçadeira de corrida. Essa é a primordial. Que é essa que eu tô falando que eu estraguei o meu celular. Que eu usava ele aqui. Então se você fizer assim, tá protegido o seu celular quanto suor. Então, dependendo da chuva, Assim até protege também, tá? O ideal é não pegar chuva. Vai dar umas duas camadas ali com ele. Que tá tranquilo. Beleza? Esse foi o primeiro, então. Vou mostrar agora o segundo. Dá um corte na imagem aí. Vamos passar pra cá, então. O plástico filme, que eu não vou usar mais. E a tesoura também não será mais necessária. Vamos mostrar, então, a segunda opção, Que é o plástico zip. Eu comprei logo um pacote, vocês estão vendo aqui. Não tem merchan também. É a marketing lá no mercado. Dependendo do mercado da sua cidade, Eu não sei aonde fica, em qual seção. Então, pergunta a algum funcionário, Pra poder facilitar a sua vida, né? Geralmente é ali perto do hortifruti, enfim. Olha só. É o famosíssimo plástico zip. Que é aquele plástico que a gente usa pros alimentos ficarem aqui, ó. Inclusive, tá mostrando aqui, ó. Guardar um monte de alimento na geladeira, Pra poder durar mais tempo. Por quê? Porque ele já vem com essa beiradinha aqui, ó. Que lacra. Então, você, ó. Puxa. E lacra nele mesmo. Tá? Esse aqui tá novinho. Vou mostrar o meu. Porque esse esquema de manter o celular tranquilo, De proteger o celular, É o que eu mais uso. Olha só. Vocês vejam que isso aqui é o meu. Tá bem, já, sujo. Por quê? Eu uso, além do celular, Eu uso, ó. Um dinheiro trocado, Pra, de repente, comprar uma água, Ou ter que ir no banheiro. Aqui no Rio, Os quiosques tem banheiro público, Você pode pagar pra usar. Eu uso uma habilitação minha vencida, Como um documento de identificação. E uso também o meu cartão de bicicleta, Que eu alugo aqui na orla, Pra alguns treinos mais longos. Ou quando eu vou correr lá na tenda, Que eu não vou correndo até lá. Então, já fica aqui, ó. Meu kitzinho, E eu só coloco o celular aqui. Eu vou mostrar, então, ó. No meu mesmo, ó. Pega o seu celular, Simplesmente, Coloca ele Dentro do saquinho zip. Eu faço assim mesmo, ó. Solta. Soltou. Ajustou. E dobra. Pra tirar o ar, O máximo que puder. Ó. Tirou o ar. E aí vem, E, ó. Lacrou. Nem precisa lacrar, Dependendo do tamanho do seu celular. Porque ele vai dar, aqui, ó. Uma, Duas voltas. Pra deixar ele bem protegido. Inclusive, ele protege mais do que o plástico filme. Porque ele é mais grosso, ó. Inclusive, Essa aqui é a vantagem dele, Que você pode usar o mesmo plástico Durante, ó. Um tempão. Já o plástico filme, não. Toda vez que você For usar o celular, Você tem que trocar o plástico, Porque ele, É... Não tem como você reutilizar. É muito difícil você tirar ele E colocar de novo. Esse aqui, não. Você pode usar ele várias vezes, ó. Viram só? Eu uso exatamente assim, Pra poder correr. Coloco no bolso da minha bermuda, E vou correr. Super tranquilo, Não incomoda em nada. Ouço música bluetooth com ele, Não atrapalho o bluetooth. Super tranquilo. Ah, mas eu uso fone de ouvido, E o fone encaixa aqui. Você consegue colocar o fone, De uma forma que tem um pouco mais de espaço aqui, ó. E uma beiradinha aqui, Só pra sair o fone, Você consegue. Eu já fiz isso também. Você faz ali o seu esquema direitinho, A melhor forma, Pra não quebrar o fone, E não atrapalhar aí a cobertura do celular. Mesmo esquema também, Do plástico filme. Só que o plástico filme tem que furar. Aí tem que ver a melhor forma de poder usar, tá? Ó, segunda opção, Plástico zip. É o que eu mais uso atualmente, É esse formato aqui. Porque é mais econômico, inclusive, né? Pronto, organizei a mesa aqui. Terceira opção, Quem tem cachorro em casa, Já viu isso aqui, né? Isso aqui fica na coleira dos nossos cachorrinhos, E aqui dentro fica, Ou todo mundo deveria, Quando vai passear na rua, usar, né? O saquinho, Pra poder catar o cocôzinho ali do cachorro. E é um saco que ele vem, É igual aquele do Hortifruti, Quando você vai comprar os alimentos, Ele tem um picote aqui, ó. Você pode pegar um dele, ó. Vou tirar o picote. É um plástico normal, comum. Vou guardar o resto aqui. E você consegue fazer o mesmo esquema anterior. Ó, simplesmente pega o celular, E coloca aqui dentro. Dobre uma vez. Dobre duas vezes. E pronto. Tá protegido o seu celular. Ó, é um saco um pouco mais fino, Em relação ao plástico zip? É. Mas você deu várias voltas também. Então você consegue fazer a mesma coisa, Carregar aqui, É, um dinheiro trocado, Um documento de identidade, Igual eu mostrei do outro, Um cartão de banco, Pra você poder levar e precisar de uma emergência. Então, ó. Terceira opção, Um saquinho plástico, Esses saquinhos que a gente vê aí, Muito no Hortifruti, Não vai sair catando no Hortifruti do pessoal, não, hein? Ó, cuidado aí, tá? Então, a terceira opção, Assim como o plástico zip, A desvantagem dele, É o seguinte, Tocou o telefone, Quer tirar uma foto? Você vai ter que parar a sua corrida, Abrir, E tirar. Não tem como, É, dificilmente você vai conseguir mexer, É, No touch. Vou até tentar aqui mostrar pra vocês. Tá vendo? É muito ruim, Você até vai conseguir mexer aqui no touch, Mas é complicado, Complicado, tá? O ideal, Se você quer ficar, Tem autonomia no telefone, É usar o primeiro que eu mostrei, Que é o plástico firme, Certo? Então aí, As três opções que nós temos aí disponíveis, E essa aqui também, Você consegue colocar, O telefone, Aqui ó, Na abraçadeira, O plástico zip, Já é um pouco mais grosso, Talvez você não consiga, Tá? Mas, Acredito que todas as três opções, Você vai conseguir colocar, Onde você quiser, Bolso da bermuda, Bolso do short, Cinto, Cinto de hidratação, Mochila, Inclusive na mochila também, Quando você vai correr de mochila, Pra não ter nenhum acidente, Pode usar as três formas, Pra proteger o seu celular, Contra o suor, E também dependendo aí, Uma chuva leve, Já consegue proteger, Pra não estragar o celular, Tá tão caro hoje em dia, né? Então você não quer estragar o celular, Da sua corrida, Quer ouvir sua música, Quer tirar sua foto, Sem problema, Recapitulando então, Primeira opção, Plástico filme, Segunda opção, Plástico zip, E terceira opção, Plástico comum, Esses dos nossos pets, Ou que tem também, No mercado, Certo? Gostou do vídeo? Dê seu like, Compartilha com os amigos, Compartilha com o amigo, Amigo que quer dica, Fácil, Barata, Pra poder proteger o celular, Não estragar, Todo mundo, Hoje em dia, Dificilmente as pessoas correm sem celular, Quando eu fiz o vídeo lá no Rios, Galera falou assim, Pô, Mas eu não corro com o celular, É muito comum a gente usar o celular, Até pra uma emergência, Vai correr aqui, Quer pedir um socorro, Quer pedir um Uber, Quer pedir um táxi, Bom, No dia a dia, Muita gente corre com o celular, Pra ouvir música, Tirar foto, Mas não só pra isso também, Importante pra poder ficar conectado, No trabalho, Tudo isso aí, E ninguém quer perder o celular, Por causa do suor, Infelizmente, O suor, Ele estraga, Com o tempo, Não tem jeito, Dá aquela moral pra gente, Se inscreve no nosso canal, Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, Com dicas como essa aqui, Importante, Que ajudam e muito, Nossos corredores, Pra facilitar a nossa vida, Ao se inscrever no nosso canal, Marca o sininho de notificação, É importante, O YouTube não manda mais e-mail, Coloca as notificações lá, Que assim que os vídeos saírem, Vou ser notificado, Assiste sempre, Em primeira mão, Não perde conteúdo, Acompanhe nas redes sociais, No Facebook, No Instagram, No Strava, Inclusive no Instagram, Eu mostrei, De forma mais rápida, E não completão, Assim, Algumas dicas que estão aqui, Tem várias dicas legais lá, Acompanha lá, Programa uma quilometragem também, Tudo junto com o K, Tem muitos vídeos bacanas, Importantes lá, Usa a nossa hashtag, Programa uma quilometragem, Tudo junto, Faz a postagem de foto, Usando aí, Essa dica, Coloca a nossa hashtag, Marca, A gente vai poder ver lá no Instagram, Quero ver você usando, Ver se funcionou mesmo, Me fala depois, Coloca nos comentários, Aqui também, Se funcionou essa dica, E até o próximo vídeo, Valeu!